Você vai aprender uma receita de salpicão de frango, muito gostoso. Aliás, todas as receitas que você for fazer para o Natal, você já pode fazer antes na sua casa para testar, para ver se dá tudo certinho, com certeza vai dar e também tem o franguinho. Você sabe que a gente fez o churrasco na sexta-feira e muita gente pediu esse frango que é delicioso. Dá para a senhora fazer de outras duas formas, que eu vou ensinar a fazer hoje, com um molho bem parecido, que você pode bater até no liquidificador para facilitar e ele fica douradinho. E muita gente perguntou por que fica douradinho, por conta do mel. A gente vai fazer na frigideira, mas dá para fazer assado também, não dá assim? Dá para fazer assado. Fica bom assado também. Você garante que fica bom? Garante. Pode aproveitar depois também, desfiar e aproveitar o salpicão. A gente estava falando sobre o problema no coração agora há pouco. Você prefere fazer ele, fala a verdade, hein? Você prefere fazer ele assado ou você prefere fazer ele assim, ó, passado no azeitinho? Fala a verdade. Ah, eu prefiro os dois, né? Os dois? Você prefere esse daqui frito, que eu te conheço. Mas isso não é frito não, é só cozido. Ah, é cozido, é. Tá bom. A gente colocou um pouquinho de azeite. Você quer enganar em quem? A gente colocou um pouquinho de azeite ali. Frito para mim é igual batata frita. Ah, frito é só submerso. Quando está submerso, para a fritura é só submerso. Um pouquinho de azeite. Vamos ficar no caldinho aqui. Ah, tá. Então tá. Ele fica... Tá bom, tá bom. Você me convenceu. Não convenceu nada. Olha só. Aprenda a fazer esse temperinho que vale a pena. Você que faz frango sempre. Enfim, é um tempero um pouco diferente, mas muito gostoso. E a forma que a gente fez no churrasco, a gente só misturou. Aqui você pode fazer no liquidificador, fica gostoso. Duas xícaras e meia de suco de laranja. Anote o tempero que você pode deixar ele marinando. Então duas xícaras e meia de suco de laranja tradicional. Três colheres de sopa de mel. Então suco de laranja. O mel. Feito de uma forma um pouco diferente, que a gente vai bater tudo aqui. Então três colheres de sopa de mel, duas xícaras e meia de suco de laranja. Aí eu vou colocar aqui, duas colheres de sopa de gengibre. Os pedacinhos de gengibre para bater junto. Se você não gostar do gengibre, pode tirar. Mas dá um saborzinho diferente à receita. Aqui, duas folhinhas de louro. Dois dentinhos de alho. Então o suco de laranja, o mel, o louro, o alho, o gengibre. Dois dentinhos de alho aqui. E a gente abate com um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. E já bate com um pouquinho de pimenta. Então um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Aí a gente bate tudo, ó. Aí, ó, em casa você pode deixar batendo pelo menos dois minutinhos para misturar bem os ingredientes. O que você vai fazer? Aliás, essa receita você, no Natal, pode fazer esse temperinho aqui com peru, se você quiser. Pode fazer até com pernil, fica gostoso. Ou com frango, que é mais barato. Aliás, todo mundo pode fazer esse frango no Natal, né, Silvia? Pode. Deixa ele dar uma douradinha só mais um pouquinho, que eu vou já ensinar um truquezinho de colocar aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó. Submerso. Então pode ser a coxa e sobrecoxa. Se você quiser fazer com a coxinha só, pode. Se você quiser fazer com o frango inteiro, também pode. Desorçado. Desorçado fica uma delícia, dá para fazer. O que você já fez com esse daqui que você tinha falado? Com o peito. Com o peito. Você já falou. Edu, com o peito, às vezes, fica seco, não é? É, e assim fica bem, bem úmido. Úmido. Você costuma deixar de um dia para o outro. Você costuma deixar de um dia para o outro? Deixa de um dia para o outro. Esse daqui dá para fazer o seguinte, você pode colocar desse jeito aqui numa assadeira e colocar para assar. Coloca aqui para mim, Cidinha. Esse daqui, ó. Segura aqui para todo mundo ver em casa. Ó, aqui a gente pode fazer assim. Se você quiser fazer assado, com o próprio molhinho, você pode fazer ele assadinho. Ou, se você quiser, aqui, ó. Só para mostrar para todo mundo. Cobriu com papel alumínio, dá para fazer assado. Certo. Agora, o outro jeito que a gente fez. A gente colocou um pouquinho de azeite no fundo. Deu uma douradinha de um lado, ó. Olha como é que ficou. Deu uma douradinha de um lado. Esse daqui já pode virar também? Já. Vou virar esse daqui também, ó. Dá uma viradinha nele. Então, a pelinha, ó. A gente fez com a pelinha. Se você quiser tirar depois, você pode tirar. Depois, o molhinho que a gente colocou, que a gente bateu, você pode colocar aqui, ó. Já saiu de perto, né? Tá com medo que esquirre, né? Não, mas se rompou. Você deu um pouquinho só. Um pouquinho só. É bom que dá uma corzinha, né? Esse daqui está até com a folhinha. Você pode fazer com a folhinha assim, ó, também. Aí você vai dar uma fritadinha nele. Um pouquinho. É fritadinha, viu? No azeite. Isso. Ou no óleo. Depois você coloca o molho assim. Fica uma delícia. Dá pra senhora fazer na sua casa. Então, a senhora que pediu, enfim, pra fazer de outras formas, dá pra fazer. Ou na panela, como a gente fez aqui, ou no forno, ou no churrasco. Aí é o seguinte. Salpicão. Anote aí a receita do salpicão. Fácil, gostoso. Simples de fazer. Todo mundo vai conseguir fazer. Um diferencial. Se você quiser fazer com frango defumado, dá um outro sabor. Então, a gente tem duas xícaras de frango. Se a senhora quiser fazer com frango cozido, enfim. Esse mesmo franguinho. Esse aqui. Se você assar e desfiar ele, dá pra ficar até mais gostoso. Tá gostoso. Muito bom. Pode fazer ele assado. Daí sobrou, você vai fazer o salpicão no outro dia. Duas xícaras de frango. Aqui a gente está usando frango defumado pra ficar diferente. Pra duas xícaras de frango, a gente está usando uma xícara de cebola, uma cebola média. Aí a gente vai usar também duas xícaras de batata. A batata cozida, mas cozida durinha, tá? Em quadradinhos, que a gente põe também. A gente põe a batata. Aí a gente põe duas xícaras pro nosso salpicão aqui, o frango. A batata. A gente mistura junto. A cebola. A cebola, se você não gosta de sabor muito forte da cebola, pode passar na água quente a cebola. Ou se você quiser fazer com ela fritinha, pode fazer também. Duas xícaras de mandioquinha. A mandioquinha já cozida, que a gente mistura. Então a gente fez com a batata, fez com a mandioquinha. Dá um rendimento legal, é barato, é gostoso, é saudável. Duas xícaras de cenoura, cenoura cozida. Um salpicão gostoso. Aí, uma xícara de maçã. Se você quiser colocar um pouquinho, uma fruta, misturar. Se quiser colocar alguma outra da sua preferência, você pode. Uma xícara de salsão. Salsão junto também, nosso salpicão. Aí você pode misturar uvas passas, mais ou menos uma xícara. A gente tem também na medida. E a gente vai colocar duas xícaras de maionese. Então misturou tudo, você pode usar a maionese da sua preferência. No final, para o nosso salpicão, duas xícaras de maionese, que você mistura tudo. Se você quiser colocar nozes aqui no meio, pode. Se quiser colocar um tomatinho, pode também. Se quiser colocar para enfeitar, pode. Ou você pode misturar junto, meia xícara de tomate cereja, que fica bacana. Se você quiser misturar no Natal, as frutas secas que você tiver. Se não tiver nenhuma e quiser misturar, você pode misturar, por exemplo, amendoim, que é mais barato, fica gostoso. Enfim. Castanha de Pará também. Castanha, fica bom. Você que está aí no Pará, tem castanha de excelente qualidade, você aí no Brasil inteiro. Enfim, você pode fazer. Aqui a gente tem meia xícara de nozes, mas você pode fazer. Agora você pode fazer sem, depois do Natal pode fazer como? Faça o teste, experimenta. Dá para fazer com nozes, dá para fazer com amêndoas, dá para fazer com castanha, dá para fazer com amendoim. Uva passas. Uva passas que a gente colocou antes também. Aí é só misturar tudo e está pronto. Cris, é uma receita barata, é uma receita prática, que a dona de casa adora. E uma dica que eu dou é o seguinte, sempre faço em casa. Vá fazendo as receitas e vai testando sempre antes. É bom que você já testa a receita antes, já come, depois você acerta para o Natal. Pode testar com a gente também, sempre, Verdun. A gente está à disposição para isso. Esse franguinho é um exemplo. É um sacrifício horrível isso. Celso, esse franguinho é um exemplo que dá para fazer no churrasco, como a gente fez, dá para fazer na panela aqui e dá para fazer no forno também. Muito bom, também. É um franguinho versátil. É igual você, Celso. Versátil, faz um pouquinho de tudo, sabe? É mesmo? É. Obrigado, Edu. Obrigado. Eu vou ler como um elogio.